Gente, olha que lindo! É um enfeite, né? É um enfeite, eu acho. Ele tá fazendo todo o processo ali, coloca a pedrinha, coloca o negocinho, colocou a coruja, gente, quero ver o resultado final. Vocês acreditam que nesse vídeo eu não mostro o resultado final, mas eu peguei o resultado final em outro vídeo, então me acompanhem. Gente, eu não posso ver, tem que ir rindo que dá vontade de eu rir também. Então, galerinha, nesse vídeo, vamos pro próximo vídeo? Se um dia eu vender algum produto, tiver a marca de alguma coisa, minha gente, eu vou fazer exatamente isso que ela fez em casa, gente, com os produtinhos que você tem em casa, tá entendendo? E olha o resultado final, como fica incrível! Olha isso, gente, super profissional! Acharam que não ia ver o resultado final, né, minha gente? Deixei pro último vídeo, queridos! Olha que lindo que ficou! Amei! Já quero uma corujinha dessa!